Mira-me Miguel Tengo três meninos, não tenho o que levar Pongo-me a cantar e ar-siná-los a bailar Mira-me Miguel e comer doido bonitinha Saia de pura élica, mirzinha de retupinha Mira-me Miguel e comer doido bonitinha Saia de pura élica, mirzinha de retupinha Baila Pedro, baila, o senhor é quiro pão Baila mais um pouco e logo o tel d'arão Mira-me Miguel e comer doido bonitinha Saia de pura élica, mirzinha de retupinha Mira-me Miguel e comer doido bonitinha Saia de pura élica, mirzinha de retupinha Mira-me Miguel e comer doido bonitinha Saia de pura élica, mirzinha de retupinha Aplausos Obrigada.